Quadro Previdência Fácil. Professor Zé Antônio, boa tarde. Desde a semana passada que não vivia, né? Quanto tempo. Pois é, e aí durante toda a semana foram chegando mensagens aqui pra gente. Pra tirar as dúvidas, muitas, né? É impressionante como tá tendo aí a participação do público e eu agradeço demais. E mesmo quando não dá tempo do professor responder a todas as perguntas aqui, ele pega essas perguntas e responde lá no blog que tá no portal T5. Bora pra primeira de hoje, professor? Vamos sim. Bora simbora. Tá aqui a Ana Fernandes de Mamanguape mandou essa pergunta aqui. Sou pescadora, tenho 57 anos de idade e 7 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Ana, não. Porque você tem a idade, né? De 55 anos, que é exigida pra pescador artesanal, que é a idade rural. Mas você não tem ainda o tempo de contribuição que é de 15 anos. Então tem que esperar chegar a 15 anos, pelo menos, de contribuição ou de exercício na atividade como pescadora vinculada à sua colônia de pescadores. Então tem que aguardar um pouquinho porque tem a idade, mas não tem ainda o tempo. Pelo menos uns 8 anos ainda pela frente, né, professor? E agora tem mais uma pergunta, coloca aqui, diretor, pra mim. A pergunta da Arliniane Silva, de Santa Rita. E ela diz, vai fazer 3 meses que eu fiz meu agendamento da licença maternidade e agora não recebi nada. Isso é normal? O que eu devo fazer? Nossa, tempo demais, né, professor? É, Arliniane, não é normal. O artigo 41 da lei 8.213, 41A, parágrafo 5º, diz que o INSS tem que resolver essas questões em 45 dias. Você deve procurar o gerente da agência em Santa Rita, procurar saber o que é que está havendo e não resolvendo a solução que está aí no mercado, é você procurar um especialista na área que eles vão entrar com o mandato de segurança junto à Justiça Federal. A Justiça, com base neste artigo que eu citei para os meus colegas profissionais, irá determinar o INSS que conceda o benefício. Então, Arliniane não perde mais tempo e procura logo uma agência do INSS para resolver essa pendência. Coloca aqui, diretor, a próxima pergunta. Sou procuradora da minha avó, né? Sou a procuradora da minha avó. Tenho algum direito do INSS? Essa pergunta é da Josiane Fernandes, de Santa Rita. Ela toma de conta da avó, né? Deu para perceber isso? Deu para perceber. Josiane, é o seguinte, você é apenas procuradora de sua avó. Não quer dizer que você, estando a trabalhar e a contribuir, não tenha direito junto à INSS. Mas por ser apenas procurador de sua avó, não. Você é uma pessoa maior de idade, capaz perante a lei civil. E nós temos um princípio em direito previdenciário, diz que pensão não gera pensão, aposentadoria não gera aposentadoria. Muito bem, está respondida aí a pergunta da Josiane. A gente vai para o intervalo, viu, professor? Um intervalo bem rapidinho. E aí, na volta, tem mais Previdência Fácil. Agora, meio-dia e 36, não sai daí.